Fala galera, beleza? O concurso do TRF, segunda região, tá na praça. Vai ter prova discursiva e a gente montou essa aula pra poder trazer pra você algumas estratégias relacionadas à discursiva pra você poder conseguir notas acima de 90%. O nosso objetivo com esse vídeo é fazer com que você saia daqui com a estratégia pra pontuar alto na discursiva quem sabe até alcançando 100% na nota discursiva, assim como diversos alunos do Você Concursado vêm conseguindo e segure ali no pódio entre as primeiras colocações, assim como os alunos do Você Concursado vêm garantindo ali os pódios entre as três primeiras colocações, graças à boa pontuação na prova discursiva. Se você não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, professor de discursiva do Você Concursado e também auditor especializado do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram que é arroba você concursado ou no nosso canal na Academia de Discursivas lá no Telegram, beleza? E se você está procurando um curso focado no cargo de analista judiciário, área judiciária, ou para o cargo de técnico, agente de polícia ou analistas de outras especialidades, dá uma olhada no curso voltado para o seu cargo aqui no Você Concursado, o link está aqui abaixo, beleza? Isso se você já não for aluno, né? Agora, vamos lá. Para a gente poder falar sobre discursiva, a gente precisa saber que existem dois tipos de discursivas que a banca vai cobrar nesse concurso, tá? E a gente separou aqui da seguinte forma, beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui a discursiva para o cargo de analista judiciário, área judiciária, que se aplica também ao analista de engenharia, de TI e de arquitetura. E a gente tem a discursiva voltada para o cargo de técnico, administrativo ali, agente de polícia e analista de várias especialidades, com exceção dessas que a gente citou aqui acima, beleza? Então, são dois estilos discursivas. A gente vai falar sobre os dois nessa aula, tá? A discursiva de analista judiciário vai se comportar por três questões. No estilo e tudo de caso, serem regidas em até 15 lias, cobrando matéria de conhecimento específico de cada um dos cargos, tá? Então, vão ser questões curtas, né? Mas que vão cobrar, provavelmente, matéria diferente, né? Porque tem ali conhecimento específico. É provável que a banca não cobre a mesma matéria que ela cobrou na questão 1 e na questão 2. Então, vão ser três assuntos diferentes. Isso aqui, por um lado, é bom, né? Porque você, às vezes, não domina muito bem um assunto, mas pode dominar outro. Então, a tendência é que você consiga uma nota mais alta em um, uma nota um pouco menor na outra, né? E na média, ali, você fica com uma boa nota na discursiva, tá? Mas a grande questão, e que talvez cause medo, né? Nas pessoas que vão fazer essa prova, é justamente esse termo aqui que a banca utiliza, que é o estudo de caso, né? O que seria esse estudo de caso? A gente vai falar sobre isso. E já te adianto que não precisa se preocupar, tá? Porque vai ser bem tranquilo essa explanação. Quanto ao cargo de técnico, agente de política e outras especialidades de analista, a gente vai ter uma redação, a banca utiliza esse termo, redação, composta ali por uma dissertação argumentativa para ser redigida em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Então, quando a gente fala em uma dissertação argumentativa, a gente espera um tema voltado para a área de atualidade, tá? Então, não vai ser um tema que vai cobrar matéria de conhecimento específico. Veja que, então, é um modelo que provavelmente a banca pode utilizar, inclusive, o mesmo tema para todos os cargos, tanto para técnico, quanto para agente de polícia, quanto para analista de outras especialidades, tá? Então, normalmente é um tema de atualidade voltado ali para a sociedade contemporânea. E aí eu destaco essa diferença porque, quando a gente fala em atualidade, às vezes a gente pensa assim, ah, ele vai cobrar o que está passando no noticiário da semana. E não, não é uma cobrança tão específica. Normalmente é um assunto que permeia a sociedade. Então, é um assunto relacionado ao meio ambiente, à segurança, à questão jurídica em si, à justiça, à ética, à cidadania, à democracia. Então, é um aspecto mais amplo que a banca cobra. E a gente vai ver que o mais importante nessa questão não é o conhecimento do conteúdo em si, mas saber escrever um bom texto. Diferentemente do cargo de analista judiciário, que conhecer o conteúdo específico vai ser fundamental para garantir a nota máxima. Não conhecer, você pode ainda conseguir uma boa nota utilizando a técnica discursiva, beleza? Algumas ressalvas quanto a essa questão de tentativa aqui, que a banca fala sobre, no que se refere à quantidade de linhas. O edital traz o seguinte, que se o candidato escrever menos de 20 linhas, nessa dissertação aqui, nessa redação, dissertação argumentativa, ele pode perder um ponto por cada linha escrita abaixo do mínimo. Então, se ele escrever 19 linhas, ele vai perder um ponto. Se ele escrever 18 linhas, ele vai perder dois pontos. Então, não deve escrever menos que 20 linhas. Depois, o edital ainda traz o seguinte, o candidato pode ser eliminado se ele escrever sete linhas ou menos. Então, se a sua redação tiver sete linhas ou menos de linhas, ela já está eliminada. Então, você já está eliminado do concurso. E ele traz aqui um mínimo de oito linhas autorais. Então, se você não tiver oito linhas autorais, a sua redação vai ter também eliminado. O que a banca quer dizer com linhas autorais? Ela quer dizer que são informações que o candidato traz do próprio conhecimento dele. Não meras transcrições de textos do caderno de prova ou dos textos motivadores. Então, alguns candidatos, às vezes, não sabem o tema, ele pega e copia, às vezes, nem utiliza as mesmas palavras, mas ele copia a mesma ideia que está no texto motivador e joga na redação dele. E usa, praticamente, as informações do texto motivador para escrever a redação inteira. Aí, a banca vai calcular. Calma aí. Onde que tem informação que não está no texto motivador? Aqui, aqui, aqui. Tem mais que oito linhas? Beleza. Tem menos? Está eliminado. Mesmo escrevendo as trinta linhas. Se não tiver, no mínimo, oito linhas autorais na redação, está eliminado. Então, a ideia aqui é não copiar o que está no padrão de resposta. Beleza? Show de bola. Então, vamos nessa. Vamos falar sobre cada uma dessas discursivas. Lembrando que a discursiva chega a ser tão importante, eu trouxe até um caso aqui, porque, às vezes, a gente fica muito focado, principalmente, quem vai fazer aquele cargo de analista, fica muito focado em... Ah, tem que conhecer o conteúdo, tem que conhecer o conteúdo. Esquece da técnica. E aí, eu trouxe para você aqui esse exemplo aqui. O Pedro, ele mandou a mensagem para a gente. Ele fez o concurso da CGU. E, na prova objetiva, ele não tinha ido tão bem. Ele tinha ficado lá em 141, fora das vagas. Mas aí, na discursiva, ele tirou uma nota super alta. Ele era aluno aqui do Você Concursado, e aplicou a técnica. Ganhou 102 posições e foi para dentro das vagas, para a colocação 39. Foi chamado na primeira leva de aprovados. Então, assim, conhecer a discursiva, conhecer a técnica discursiva, é justamente o diferencial entre os candidatos mais bem colocados. Porque, vamos lá, no concurso, a gente tem que as redações que serão corrigidas serão dos candidatos mais bem colocados no concurso. Então, a banca até limita. Até a posição tal, a gente vai corrigir a discursiva. Então, são alunos que têm bom conhecimento. São candidatos que estão em alto nível. Agora, o que vai diferenciar um candidato de alto nível de conteúdo para um cara que vai tirar uma boa nota na discursiva? É justamente conhecer a técnica. E é isso que a banca quer, de fato. Ela quer saber se o candidato sabe escrever. Não é só sabe o conteúdo. Porque se ela quisesse alguém que só soubesse o conteúdo, era só aumentar a quantidade de questões da prova objetiva. Mas não. Ela quer alguém que conheça a técnica de escrita, que saiba escrever bem. Por isso que ela traz a discursiva para o concurso. Beleza? Vamos começar aqui, então, falando sobre a discursiva de analista judiciário, área judiciária. Que é esse modelo aqui, estudo de caso. Beleza? Para isso, a gente entrou lá na biblioteca de discursivas e pesquisou lá uma questão do Instituto AOCP, aplicado aqui recentemente, em 2023, para o cargo de analista jurídico aqui da Universidade do Estado do Amapá. A gente vai ver que a banca não tem muitas questões nesse modelo. Então, a gente vai trabalhar no nosso treinamento com muitas questões inéditas ou questões adaptadas, mas que atendam a esse modelo de estudo de caso da banca. E qual é o modelo de estudo de caso da banca? A banca, quando fala em estudo de caso, ela vai trazer aqui a seguinte estrutura. Então, ela vai trazer aqui no enunciado a primeira parte que a gente chama de situação hipotética. É onde a banca vai contar uma história. Então, por exemplo, aqui. O reitor de uma universidade estadual se depara com denúncias protocoladas, não sei o que lá. Então, ele vai contar uma historinha aqui para o candidato. Beleza? Depois, ele vem aqui com o que a gente chama aqui de comando da questão. Comando da questão é onde a banca vai pedir para o candidato responder algumas informações. Então, caso a reitoria decida instaurar um processo administrativo para apurar responsabilidades, tal, 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 qual poder administrativo estará sendo exercido pela instituição através do seu reitor? O poder hierárquico ou o poder disciplinar? Então, esse daqui é o primeiro tópico. Então, essa é a primeira pergunta. Depois, fundamento e distinguindo ambos. Se restar com... É, tá. Então, isso aqui ainda é a primeira, né? Então, fundamento e ambos. Então, ela quer que você diga qual é a situação analisada, qual é o poder que se aplica, mas que você apresente os conceitos, tanto do hierárquico quanto do disciplinar. Depois, se restar comprovada a infração disciplinar do professor, ela poderá ser responsabilizada civilmente por improbidade administrativa? Justifique sua resposta. Então, aqui a gente tem o tópico 2, tá? Então, qual é a característica de um estudo de caso? A banca, ela vai trazer uma situação hipotética e pedir para você poder analisar essa situação utilizando o seu conhecimento técnico, ou o seu conhecimento jurídico, tá? Então, é uma forma de você cobrar o conhecimento na prática, no dia a dia, como se o candidato já estivesse lidando com uma situação real do cargo ali, tá? Então, essa é a função do estudo de caso. Na prática, o que você precisa saber é o seguinte, que você vai precisar colocar o conteúdo. Muitas vezes, a pessoa... A banca, ela não traz isso aqui, ó. Muitas vezes, ela não traz. Justifique sua resposta, por exemplo. E aí, o candidato acha que só responder ah, vai aplicar tal coisa e ponto, é suficiente. Mas não, o objetivo da banca é saber se o candidato conhece o conteúdo. Então, para isso, ele precisa desenvolver, mesmo que não tenha essa informação. Ele tem que trazer o conteúdo. Ele tem que mostrar que sabe aquele conteúdo. Só que, no estudo de caso, vão ser questões só de 15 linhas. Máximo de 15 linhas. E vão ser três questões. Você vai ter que fazer tudo dentro do tempo delimitado pela banca. Então, é preciso estratégia. E para poder montar essa estratégia de resposta para esse tipo de questão, a gente, primeiro, precisa analisar o quê? Os critérios de correção que vão ser utilizados pela banca. Então, vamos lá. Para esse modelo de estudo de casos, a banca, ela traz aqui, ó, três aspectos, beleza? Então, a gente tem o aspecto 1, o aspecto 2 e o aspecto 3. No aspecto 1, a banca vai avaliar, de fato, o conhecimento técnico sobre a matéria. Para fins de prova, esse critério vale 60% da nota. Então, é o critério mais importante, que é justamente a referência ao conteúdo, então, ao que está sendo exigido nos tópicos. Então, aqui, a gente tem a nota relacionada à resposta aos tópicos. Depois, no critério 2, a banca vai cobrar clareza na argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto. Então, ó, a argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido. Então, aqui, onde a banca vai ver o candidato, ele desenvolveu a resposta, né? E se essa resposta está clara? Porque, muitas vezes, ele pergunta uma coisa, o candidato traz um monte de informação e não responde aquilo que ele perguntou, né? Então, não fica isso claro. Então, por mais que ele ganhe nota no conteúdo, porque ele sabe a matéria, ele não foi claro e aí ele perderia pontos aqui. Então, é meio que um complemento, né? Então, veja, que ele cobre o conteúdo e aqui é como se fosse a questão da organização. Essa pessoa sabe escrever de forma clara, sabe escrever de forma objetiva. Então, aqui, ele já começa a avaliar um pouco mais a técnica de escrita em si, tá? E, por fim, a gente tem o último critério, que é a utilização adequada da língua portuguesa, clareza e coerência em relação ao tema proposto. Então, em suma, a banca vai avaliar a norma culta, então, a parte gramatical, tá? Os elementos coesivos, beleza? E a estrutura sintática, que é a escrita das orações e dos períodos. Então, basicamente, aqui, a gente tem coesão e gramática. Vale 20% da nota também. Então, veja que, nesse estudo de caso, a maior parte da nota está no conteúdo em si, mas 40% é organização de ideias e gramática. Então, precisa, de fato, conhecer a técnica. Agora, veja que não tem nenhum critério falando sobre a estrutura do gênero, tá? Quando a gente fala de estrutura do gênero, eu quero dizer o seguinte, não tem nenhum critério que vai avaliar a questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é aquela estrutura padrão de um texto dissertativo. Então, a banca não exige, né, aqui, introdução e conclusão. Então, qual vai ser a estratégia para poder responder a esse estudo de caso? Simples. Você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Sem introdução, sem conclusão. Então, se tiver dois tópicos, como era o caso da questão, você vai trazer dois parágrafos de desenvolvimento. Se tiver três tópicos, você vai fazer três parágrafos de desenvolvimento e assim por diante. Sem introdução, sem conclusão, buscando sempre atender as 15 linhas, utilizar as 15 linhas. Por quê? Porque a ideia é, quanto mais informação você inserir no seu texto, maiores são as chances de você acertar o conteúdo em si. Beleza? Então, para o estudo de caso, isso vale para as três questões, e vale, inclusive, para os outros casos, engenharia, TTI, de arquitetura, a estratégia é muito simples. Identifica os tópicos do enunciado, beleza? Monta um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos, respondendo ao que foi solicitado e fundamentando essa resposta, pisando ali, ou atender as 15 linhas. Então, qual vai ser o grande desafio aqui? Vai ser justamente saber como montar um parágrafo de desenvolvimento que seja fácil e que atenda esses critérios da banca, e é isso que a gente vai focar nesse nosso treinamento para o estudo de caso. É como montar esse parágrafo de desenvolvimento. A gente vai ver que vai ter que ter tópico frasal, vai ter que ter o argumento principal. Nesse argumento principal, a gente coloca o recurso de autoridade, vai ter o argumento principal regra, porque ele é focado ali no conhecimento técnico, mas vai ter o argumento principal também em caso concreto, que é a análise da situação. Ainda tem aqui, em alguns casos, o fechamento, beleza? Então, a gente vai aprender isso, isso daqui é o coração desse treinamento. Show? E para a redação? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a redação agora. Para isso, a gente foi lá novamente na biblioteca de discursivos, pegou uma questão do Instituto AOCP, aplicada em 2023 para o cargo de aluno oficial da PMDF. Qual é a característica dessa redação, que difere lá do estudo de caso? É que a banca vai trazer dois ou mais três textos motivadores, nesse caso aqui, ela trouxe três textos motivadores, para poder contextualizar o aluno acerca do tema. Depois, ele vai vir aqui com o que a gente chama de comando da questão. E no comando da questão, ela vai apresentar o tema e pedir a elaboração de um texto dissertativo. E ela ainda coloca assim, organize e relacione de forma coerente e coesa valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias para defesa, defesa do seu ponto de vista. Quando ela fala defesa do seu ponto de vista, ela está fazendo referência à nossa tese, que é justamente o ponto de vista acerca desse tema. Então, vamos lá. Agora que a gente viu o estudo de caso, a gente já pode até fazer um comparativo. No estudo de caso, a banca, ela apresenta uma situação hipotética, ou seja, um caso, traz o comando da questão e pede os tópicos. Então, faz as perguntas ou delimita ali o que o candidato precisa responder. E aí, cobra o conhecimento específico. Aqui na redação, a banca, ela vai trazer o texto motivador e o comando da questão com o tema. mas ela não traz tópicos, uma vez que há várias formas de você abordar o mesmo tema. E ela não vai se prender a nenhuma dessas formas. Ela quer apenas avaliar se o candidato consegue defender um ponto de vista e utilizar argumentos coerentes para essa defesa do ponto de vista. Então, aqui o foco é muito mais em saber escrever um texto, é muito mais textual, gramatical, do que de conteúdo técnico em si. Então, aqui se aplica a técnica quase 100%. E para poder estruturar, então, a gente pode avaliar os critérios de correção. Então, quais são os critérios de correção da banca para essa redação? Veja que eles são um pouco diferentes. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. São quatro critérios. Beleza? Quatro critérios. No primeiro critério, a banca vai avaliar o atendimento e desenvolvimento do tema e informatividade e argumentação. Então, aqui a banca vai ver se você abordou o tema e se trouxe argumentos coerentes. Depois, vai avaliar em um critério separado a questão de coesão, beleza? E de coerência. Por fim, tem aqui um terceiro critério que é diferente do que era aquele do estudo de caso, que é o atendimento à estrutura textual proposta. E quando a gente fala de atendimento, ele está falando do texto dissertativo argumentativo. Então, ele está fazendo referência aqui à estrutura formal, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, mas da estrutura argumentativa, que é assunto, tema, tese e tópicos. Então, se o candidato vai criar isso aqui. E, por fim, a gente tem aqui o domínio da norma culta. Aqui, ele copia meio que exatamente como está lá no outro critério. Ele acaba repetindo aqui elementos coesivos. Ele já tinha colocado aqui e acaba repetindo nesse critério também. mas, em suma, essa parte é relacionada mais à gramática em si. E é a que vale mais pontos. Então, é 40% da nota que está aqui na parte gramatical. Veja que aqui ele é muito mais criterioso no que refere à estrutura textual e à gramática e menos criterioso no que se refere ao conteúdo. Se a gente for analisar desses quatro critérios, só o critério 1, de fato, é aquele critério mais focado no conteúdo em si, na abordagem, na argumentação, que é 20% da nota. Os outros 80% você faz com técnica. Então, estruturou o parágrafo certinho com introdução, desenvolvimento e conclusão. Inseriu os elementos de coesão e cometeu poucos erros gramaticais ou não cometeu erros gramaticais, você tem 80% da nota garantida. Beleza? Então, aqui é muito mais técnica do que conhecimento em si. E aí já vai o primeiro alerta. Então, se você vai treinar para essa redação, às vezes é comum a gente querer já buscar um curso de atualidade, eu quero conhecer vários temas e tal. Gente, a gente tem que focar naquilo que vale mais pontos. Então, tem muita matéria para ser estudada. Para você conseguir uma boa classificação, além do bom resultado na redação, você também precisa ter uma boa nota na objetiva, até para ter a redação corrigida. Então, talvez direcionar muito tempo na leitura de textos de atualidade, de reportagens, de não sei o quê, pode não ser interessante. Por quê? Porque vale 20% da nota. E eu imagino que conhecimento sobre os temas de atualidade, mesmo que você não tenha aprofundado, você tenha algum. Então, se você consegue utilizar esses conhecimentos dentro da técnica de discursivo, então foque em aprender essa técnica para garantir ali os outros 80%, é muito mais interessante. E aí você tem mais tempo para estudar para o objetivo. Então, assim, eu não aconselho você ficar perdendo muito tempo lendo reportagem, vendo notícias, jornal, não sei o quê, porque isso pode prejudicar sua preparação para o objetivo e, no fim, não vai trazer tanta diferença para a fim de nota da sua redação. Beleza? Então, qual seria a estrutura para essa redação? A estrutura é aquela padrão do texto dissertativo, argumentativo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, você pode trazer dois modelos. Você pode fazer um texto com introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e conclusão, ou você pode fazer uma introdução, três parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Essas duas estruturas são válidas para esse tipo de texto dissertativo argumentativo. Porém, qual é a estrutura que eu aconselho você usar? Essa estrutura aqui com dois parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque é mais simples, você não precisa criar três tópicos frasais e desenvolver cada um deles. E, além disso, ao criar dois, você seleciona aqueles dois que você tem um maior domínio, um maior conhecimento e pode se aprofundar um pouco mais nele, deixando o texto com uma argumentação muito mais robusta. Então, melhora a sua pontuação naquele critério um da redação. Beleza? Show de bola! Então, a gente viu as diferenças aqui entre o estudo de caso e a redação. A gente analisou os critérios de correção da banca e já montou as estratégias de estruturação do texto. Quais são as próximas etapas? Então, para quem já é aluno, você vai ver que lá no treinamento a gente já tem os módulos aí na sequência e já precisa aprender isso. Mas é basicamente aprender a técnica discursiva e aqui eu vou destacar alguns elementos que são válidos tanto para o estudo de caso quanto para essa questão. que é primeiro a questão da coesão. Então, você vai aprender a utilizar os elementos coesivos. Tem uma aula só sobre isso. Depois, questão dos parágrafos com foco no parágrafo de desenvolvimento que é a técnica central do curso. Então, focar nessa técnica do parágrafo de desenvolvimento e por fim olhar o módulo sobre principais erros gramaticais. Porque assim, a gramática é extensa, é complexa e tem alguns erros que são tão complexos que os examinadores não conseguem identificar ali na correção. Porque eles estão corrigindo várias redações ao mesmo tempo e tal. Então, às vezes, alguns erros acabam passando e é normal isso acontecer. Mas tem alguns erros que as bancas estão mais atentas. Então, ela pega a redação e se ela vê aquilo ali ela encontra. São os principais erros de gramática. E a gente mapeou isso. Então, traz uma aula aqui só para poder te alertar sobre eles para que você evite de cometê-los. Assim, a tendência é que sua nota em norma culta em gramática ela aumente na redação no estudo de casa depois de ver essa aula. E por fim, importantíssimo também é ver a aula sobre o rascunho eficiente. Como a prova objetiva é aplicada junto com a prova discursiva pode ser que o tempo se torne o principal desafio. Para isso, é importante que você tenha uma técnica para resolver as questões discursivas de forma rápida sem perder qualidade. E é por isso que a gente chama de rascunho eficiente que a gente vai aprender a fazer no nosso treinamento. Ao ver, depois de ver essas aulas aí você vai para a segunda etapa que seria praticar as redações. Vale ressaltar que essas aulas aqui você consegue ver muito rápido. Por quê? Porque a gente fez isso de forma muito objetiva justamente para que você não perca muito tempo se preparando aqui para a redação e utilize a maior parte do tempo para o estudo da objetiva que é onde tem mais matéria você vai demorar mais tempo para poder chegar em alto nível. Então é tudo muito objetivo já pensando na vida do concurseiro porque aqui a gente todo mundo é concursado então a gente sabe como que é essa jornada. E aí vem resolver questões. Então quanto mais redações quanto mais estudos de caso você fizer até o dia da prova melhor. Porém é importante que no mínimo você tenha ali três redações corrigidas. Porque por mais que fazer redação seja bom você vai aprimorando vários aspectos do texto só fazer redação sem ninguém para te dar um feedback sobre o que está certo o que está errado pode não ser tão efetivo. Uma vez que se você faz o texto ou faz dez textos e comete o mesmo erro em todos ninguém vai ficar sabendo nem você. A tendência é que você nem saiba que está errando e continua fazendo ali vai criando até um vício naquilo depois que vai ter mais difícil de tirar. Então a ideia é que você faça uma redação mande para a correção aí a gente vai apontar para você o que pode ser melhorado onde você está errando e a partir disso você vai melhorando o seu texto. Então esse feedback é super importante por isso que a gente aconselha que você faça no mínimo três redações até o dia da prova. E se você não é aluno quer conhecer mais sobre o curso está aqui mas para você que é aluno o curso ele foi estruturado da seguinte forma então a gente tem aqui vou colocar aqui para ficar mais fácil de você ver a gente vai ter a primeira parte que são esses módulos iniciais que é a teoria discursiva sucinta então você vai ver que são aulas muito curtas e que abordam tudo o que é essencial para você conseguir uma boa nota na banca institutal CP. Depois você vai ter um módulo lá específico com temas para poder praticar. Então para quem adquiriu o curso de analista judiciário ou área judiciária vão ter temas de conhecimento específico desse cargo no modelo de estudo de caso para que você treine. E para os demais cargos técnico e analista você vai ter lá as redações também no modelo de atualidades assim como a banca ela deve cobrar para você poder praticar. Todos esses temas eles podem ser mandados para correções. Então você possui correções individualizadas. Você vai escolher qual dos temas você quer mandar de acordo com o plano contratado no você concursado. Então de acordo com a quantidade de redações corrigidas que você tem disponível. Então correções que você tem disponível. Mas você pode escolher qualquer um dos temas que tem lá no curso para poder praticar. E o legal é que todos os temas que a gente seleciona lá todos os temas possuem propostas de resolução utilizando justamente a técnica do curso. Então eu não só pego e faz uma redação sobre isso aí e pronto. Não. Eu faço eu dou a redação para você fazer e eu faço também utilizando a técnica para mostrar o seguinte tem como fazer usando a técnica e serve até como modelo às vezes você não tem um argumento para usar e tal deixa eu ver qual argumento o professor usou esse daqui beleza gravei se cair alguma coisa assim na prova eu consigo utilizar beleza e tudo isso está disponível a um preço super acessível e vale a pena estudar como você é conquistado vale a pena confiar na técnica discursiva que a gente ensina aqui no curso cara vale muito a pena só para você ter uma ideia dá uma olhada nesse resultado aqui do CDF recentíssimo era um concurso para dois cargos tinha um cargo de analista e a gente tinha aqui também o cargo de auditor no cargo de analista olha que loucura nove em dez aprovados eram alunos do você concursado ou seja 90% dos aprovados ali entre as dez primeiras colocações eram alunos do você concursado em auditor doze entre os quinze primeiros eram alunos do você concursado incluindo as três maiores notas do nosso curso então assim são pessoas que estudaram com a gente que aplicaram a técnica e conseguiam excelentes resultados no concurso então de fato a metodologia funciona então confia veja as aulas e procure aplicar a técnica na hora de fazer o seu texto que aí você pode ser um desses alunos aí que vai figurar ali nas primeiras classificações do concurso beleza é isso se tiver alguma dúvida pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram no Instagram você tem curtado ou no nosso canal no Telegram ou em qualquer uma das plataformas aqui você concursado um forte abraço bons estudos e aí Obrigado.